Ufa! Ai, chau! Caralho! Ó, Bruno! Ah! Marufu, vamos ali, vai? Aia! Ai! O que é, Bruno? Que baga! Bruno, acho que ele quer você, cara. Tá te querendo, Bruno. Vai! Vai do que? De a pé? Não! Não! Não estou curfim! O que você está fazendo? Ah! Ah! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Ah, que ele é forte! Ai! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu! Dá o talento! Dá o talento dele Bruno! Ah! 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 Fight Bumper! Ah! 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 U linearye coisa depende de seus olhos! Você está acuden spinning? Não, você está meagnas até! Não é?! Será exatamente o que é bom demais não, então... Aí... 來 acima! Tem dientes... Estão divertidos... Ah, 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 ah. Nossa, eu tô indo pro banho, cê viu ali? Dá um griteiro, fala que perdeu alguma coisa aqui. É? Tomando copa? É.